Fala Eretês, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos, está começando mais um episódio e hoje a nossa convidada será a Lei 7.853, que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social sobre a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, CORD, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes e dá outras providências. Galera, antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu like. Vamos lá? Artigo 1º Parágrafo 1º Parágrafo 2º Artigo 2º Ao poder público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à eficiência e à maternidade e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. Parágrafo 1º Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos desta lei, tratamento prioritário e adequado tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas. Parágrafo 1º Parágrafo 1º Parágrafo 1º Parágrafo 1º Parágrafo 1º Parágrafo 1º Parágrafo 2º Parágrafo 1º Parágrafo 1º Parágrafo 2º ao aconselhamento genético, ao acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, à nutrição da mulher e da criança, à identificação e ao controle da gestante e do feto de alto risco, à imunização, às doenças do metabolismo e seu diagnóstico e ao encaminhamento precoce de outras doenças causadoras de deficiência. A linha B, o desenvolvimento de programas especiais de prevenção de acidente do trabalho e de trânsito A linha C, a criação de uma rede de serviços especializados em reabilitação e habilitação. A linha D, a garantia de acesso das pessoas portadoras de deficiência aos estabelecimentos de saúde públicos e privados e de seu adequado tratamento neles, sob normas técnicas e padrões de conduta apropriados. A linha E, a garantia de atendimento domiciliar de saúde ao deficiente grave não internado. A linha F, o desenvolvimento de programas de saúde voltados às pessoas portadoras de deficiência, desenvolvidos com a participação da sociedade e que lhes ensegem a integração social. Inciso 3, na área de formação profissional e do trabalho. A linha A, o apoio governamental à formação profissional e à garantia de acesso aos serviços concernentes, inclusive aos cursos regulares voltados à formação profissional. A linha B, o empenho do poder público quanto ao surgimento e a manutenção de empregos, inclusive de tempo parcial, destinado às pessoas portadoras de deficiência que não tenham acesso aos empregos comuns. A linha C, a promoção de ações eficazes que propiciem a inserção nos setores públicos e privados de pessoas portadoras de deficiência. A linha D, a adoção de legislação específica que discipline a reserva de mercado de trabalho em favor das pessoas portadoras de deficiência nas entidades da administração pública e do setor privado, e que regularmente a organização de oficinas e congêneres integradas ao mercado de trabalho, e a situação nelas das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 4, na área de recursos humanos. A linha A, a formação de professores de nível médio para a educação especial, de técnicos de nível médio especializados na habilitação e reabilitação, e de instrumentos para a formação profissional. A linha B, a formação e qualificação de recursos humanos que, nas diversas áreas de conhecimento, inclusive de nível superior, atendam à demanda e às necessidades reais das pessoas portadoras de deficiência. A linha C, o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico em todas as áreas do conhecimento relacionadas com a pessoa portadora de deficiência. Inciso 5, na área das edificações. A linha A, a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas que evitem ou removam os óbvios às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte. Artigo 3º. As medidas judiciais destinadas à proteção de interesses coletivos, difusos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis da pessoa com deficiência, poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela União, pelos Estados, pelos Municípios, pelo Distrito Federal, por associação constituída há mais de um ano, nos termos da Lei Civil por Autarquia, por Empresa Pública e por Fundação ou Sociedade de Economia Mista, que inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção dos interesses e a promoção dos direitos de uma pessoa com deficiência. Parágrafo 1º. Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias. Parágrafo 2º. As certidões e informações a que se refere o parágrafo anterior deverão ser fornecidas dentro de 15 dias da entrega, sob recibo dos respectivos requerimentos, e só poderão ser utilizadas para a instrução da ação civil. Parágrafo 3º. Somente nos casos em que o interesse público devidamente justificado impuser sigilo poderá ser negado a certidão ou informação. Parágrafo 4º. Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, a ação poderá ser proposta desacompanhada das certidões ou informações negadas, cabendo ao juiz, após apreciar os motivos do indeferimento, e salvo quando se tratar de razão de segurança nacional, requisitar umas e outras feita a requisição, o processo correrá em segredo de justiça, que cessará com o trânsito em julgado da sentença. Parágrafo 5º. Fica facultado aos demais legitimados ativos habilitarem-se como lites consortes nas ações propostas por qualquer deles. Parágrafo 6º. Em caso de desistência ou abandono da ação, qualquer dos colegitimados pode assumir a titularidade ativa. Artigo 4º. A sentença terá eficácia de coisa julgada ou punível erga homens, exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com o idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Parágrafo 1º. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, se não depois de confirmada pelo tribunal. Parágrafo 2º. Das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação e suscetíveis de recurso, poderá recorrer qualquer legitimado ativo, inclusive o Ministério Público. Artigo 5º. O Ministério Público intervirá, obrigatoriamente, nas ações públicas, coletivas ou individuais, em que se discutam interesses relacionados à deficiência das pessoas. Artigo 6º. O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil ou requisitar de qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, não inferior a 10 dias úteis. Parágrafo 1º. Esgotadas as diligências, caso se convença o órgão do Ministério Público da inexistência de alimentos para a propositura da ação civil, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou das peças informativas. Neste caso, deverá remeter a reexame os autos ou as respectivas peças em três dias ao Conselho Superior do Ministério Público, que os examinará, deliberando a respeito, conforme dispuser seu regimento. Parágrafo 2º. Se a promoção do arquivamento for reformada, o Conselho Superior do Ministério Público designará, desde logo, outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação. Artigo 7º. Aplicam-se a ação civil pública prevista nesta lei, no que couber, os dispositivos da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. Artigo 8º. Constitui crime punível com reclusão de 2 a 5 anos e multa. Inciso 1. Recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência. Inciso 2. Obstar inscrição em concurso público ou acesso de alguém a qualquer cargo ou emprego público, em razão de sua deficiência. Inciso 3. Negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão de sua deficiência. Inciso 4. Recusar, retardar ou dificultar a internação ou deixar de prestar assistência médico-hospitalar e ambulatorial à pessoa com deficiência. Inciso 5. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta lei. Inciso 6. Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil pública objeto desta lei quando requisitados. Parágrafo 1º. Se o crime for praticado contra a pessoa com deficiência menor de 18 anos, a pena é agravada em um terço. Parágrafo 2º. A pena pela adoção deliberada de critérios subjetivos para indeferimento de inscrição de aprovação de cumprimento de estágio probatório em concursos públicos não exclui a responsabilidade patrimonial pessoal do administrador público pelos danos causados. Parágrafo 3º. Incorre nas mesmas penas quem impede ou dificulta o ingresso de pessoa com deficiência em planos privados de assistência à saúde, inclusive com cobrança de valores diferenciados. Parágrafo 4º. Se o crime for praticado em atendimento de urgência e emergência, a pena é agravada em um terço. Artigo 9º. A administração pública federal conferirá os assuntos relativos às pessoas portadoras de deficiência tratamento prioritário e apropriado para que lhe seja efetivamente ensejado o pleno exercício de seus direitos individuais e sociais, bem como sua completa integração social. Parágrafo 1º. Os assuntos a que alude este artigo serão objeto de ação coordenada e integrada dos órgãos da administração pública federal e incluir-se-ão em política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência, na qual estejam compreendidos planos, programas e projetos sujeitos a prazos e objetivos determinados. Parágrafo 2º. Ter-se-ão como integrantes da administração pública federal para os fins desta lei, além dos órgãos públicos, das autarquias, das empresas públicas das sociedades de economia mista, as respectivas subsidiárias e fundações públicas. Artigo 10. A coordenação superior dos assuntos, ações governamentais e medidas referentes a pessoas portadoras de deficiência, caberá à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Parágrafo único. Ao órgão a que se refere este artigo, caberá formular a política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência, seus planos, programas e projetos e cumprir as instruções superiores que lhes digam respeito com a cooperação dos demais órgãos públicos. Artigo 11. Revogado. Artigo 12. Compete a corde. Inciso 1. Coordenar as ações governamentais e medidas que se refiram às pessoas portadoras de deficiência. Inciso 2. Elaborar os planos, programas e projetos subsumidos na política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência, bem como propor as providências necessárias à sua completa implantação e seu adequado desenvolvimento, inclusive as pertinentes a recursos e as de caráter legislativo. Inciso 3. Acompanhar e orientar a execução pela administração pública federal dos planos, programas e projetos mencionados no inciso anterior. Inciso 4. Manifestar-se sobre a adequação da política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência dos projetos federais e ela conexos antes da liberação dos recursos respectivos. Inciso 5. Manter com os estados, municípios, territórios do Distrito Federal e o Ministério Público estreito relacionamento, objetivando a concorrência de ações destinadas à integração social das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 6. Provocar a iniciativa do Ministério Público ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam o objeto da ação civil de que esta lei e indicando-lhe os elementos de convicção. Inciso 7. Emitir opinião sobre acordos, contratos ou convênios firmados pelos demais órgãos da Administração Pública Federal no âmbito da política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência. Inciso 8. Promover e incentivar a divulgação e o debate das questões concernentes à pessoa portadora de deficiência, visando a conscientização da sociedade. Parágrafo único. Na elaboração dos planos, programas e projetos a seu cargo, deverá acorde recolher, sempre que possível, a opinião das pessoas e entidades interessadas, bem como considerar a necessidade de efetivo apoio aos entes particulares voltados para a integração social das pessoas portadoras de deficiência. Artigo 13. Revogado. Artigo 14. Vetado. Artigo 15. Para atendimento e fiel cumprimento do que dispõe esta lei, será reestruturada a Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação e serão instituídos no Ministério do Trabalho, no Ministério da Saúde e no Ministério da Previdência e Assistência Social, órgão encarregados da coordenação setorial dos assuntos concernentes às pessoas portadoras de deficiência. Artigo 16. O Poder Executivo adotará, nos 60 dias posteriores à vigência desta lei, as providências necessárias à reestruturação e ao regular funcionamento da CORD, como aquelas decorrentes do artigo anterior. Artigo 17. Serão incluídas no Censo Demográfico de 1990 e nos subsequentes questões concernentes à problemática da pessoa portadora de deficiência objetivando o conhecimento atualizado do número de pessoas portadoras de deficiência no país. Parágrafo único. Os censos demográficos realizados a partir de 2019 incluirão as especificidades inerentes ao transtorno do espectro autista em consonância com o parágrafo segundo do artigo primeiro da lei 12.764 de 27 de dezembro de 2012. Artigo 18. Os órgãos federais desenvolverão no prazo de 12 meses contado da publicação desta lei as ações necessárias à efetiva implantação das medidas indicadas no artigo segundo desta lei. Artigo 19. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. Artigo 20. Revogam-se as disposições em contrário. Galera, é isso aí. Chegamos ao final da lei número 7.853 que trata sobre a proteção processual das pessoas com deficiência. Se você chegou até aqui, meus parabéns. E não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, fazer inscrição no canal. E é isso aí, galera. Bons estudos, um forte abraço. Tchau!